Então, sejam muito bem-vindos! Ai, que falta de delicadeza! Já queria aparecer logo no primeiro segundo até desperdiçar-me. Em minha defesa, acabei de acordar. Hoje trago então um vlogzinho de... Comecei logo bem o vídeo. Meu Deus! Antes de mais nada, quero pedir desculpa pela catota marota que decidi aparecer no início do vídeo e que eu não me apercebi até muito tempo depois. Um vlogzinho de domingo. Assim mais cosy visto que temos de estar pelo menos a parte da tarde em casa. Eu aproveito também neste videozinho e falo um bocadinho convosco. Vou fazer um bolinho que vai estar a receita no meu Instagram. Vamos ver como é que corre. Vamos ver como é que o bolinho corre. Mas esta receitinha vai estar no meu Instagram e eu vou deixar o link na descrição. Visto que temos todos que estar um bocadinho mais em casa durante este fim de semana que eu estou a filmar e o próximo fim de semana que é o fim de semana que se calhar estão a ver este vídeo. Aproveitei para fazer mais conteúdo para entreter tanto como receitas, como videozinhos aqui para o canal para, sei lá, alegrar o vosso diazinha. Diazinha! Diazinha! Não sei, para vos entreter. Espero mesmo que gostem destes videozinhos. Espero que gostem das minhas receitinhas, que experimentem as minhas coisinhas. Simplesmente quis fazer mais conteúdo para sentirmos-nos basicamente juntos. Estão a perceber? Porque temos que estar todos unidos mesmo que... Em distância, não é? Vocês vão perceber o que eu quero dizer? E eu acho que as redes sociais são incríveis para isto mesmo. Para nos mantermos unidos sem ser necessário estarmos fisicamente presentes. E eu honestamente sinto uma grande proximidade com os meus subscritores e também seguidores no Instagram. E eu adoro isso. Adoro essa comunidade, essa família que se criou online. E por isso trago-vos mais videozinhos para vos entreteres. E vamos então começar. Eu ainda não tomo o pequeno almoço, by the way. Eu ia começar a fazer a receita mas a minha barriga começou a fazer um vasqueiro mesmo. Muito incomodativo, digamos. Principalmente a nível de dor. E para o pequeno almoço de hoje eu vou fazer umas papinhas leite creme. Que são basicamente umas papas que parecem leite creme. São tipo... Perfectas. São muito boas. Eu acho que nunca as fiz aqui no meu canal para vocês verem. Mas a receita está no meu Instagram. É muito simples mesmo. E vou então fazer essas papinhas porque eu estou com fome só de pensar. Vamos então preparar. Então para fazer estas papas... Vamos pôr aqui um bocadinho de luz. Aha! Para fazer estas papas é muito simples. Basicamente eu coloco bebida de aveia. Vocês podem usar leite, como desejarem. Vou colocar mais ou menos 150 a 200 ml de bebida de aveia. Com um pau de canela. E também umas gotinhas de Yami Drops de baunilha. Ou de pastel nata. O sabor para mim é igual. Estas são de pastel nata. Também tenho Yami Drops de baunilha. É tudo a mesma coisa. Visto que a minha bebida vegetal de aveia da Pródice está a acabar. Vou juntar esta com esta, que vou experimentar pela primeira vez. Da marca Por Si, que é do Intermaché. Um pau de canela. E mais ou menos 8. 8 gotinhas. Vamos ligar o lume e deixar isto levantar fervura. Porque o sabor fica depois no líquido. E depois juntamos os restos ingredientes. O resto dos ingredientes é basicamente farinha de arroz. Eu vou usar 30 gramas de farinha de arroz. Depois um ovo e finalmente 100 gramas de claras. Vocês podem usar, por exemplo, dois ovos em vez de usar 100 gramas de claras e um ovo. Falta também casca de limão. Estava a me esquecer. Felizmente não tinha antes de começar a ferver a sério. Eu estou a deixar ferver assim um bocadinho. Enquanto isso vou bater o ovo com as claras. Eu costumo tirar as coisinhas no fim. Eu gosto que o sabor fique entranhado enquanto eu estou a fazer as papas todas. E no final tiro com um garfinho o limão e a pó de canela. Mas neste passo vocês podem tirar já. Eu já coloquei o lume no mínimo e vou adicionar então as claras e o ovo. Sempre a mexer. E também vamos adicionar a farinha de arroz. Eu vou adicionando aos pouquinhos. E agora se quiserem aumentar um bocadinho o lume para cozer mais rápido podem aumentar. Mas têm que ter cuidado porque pode colar no fundo e não é muito fácil de tirar. Eu vou aumentar só um pouquinho. Beijinho. Vejam só. A textura. Oh my god. Estas papinhas. Vou comer e deliciar-me com elas. Então já desumei o meu banhinho. Já estou com a minha roupinha para fazer as minhas receitinhas. E estou com o meu fato treino novo da Prozis. E também as minhas novas pantufinhas. Estas pantufas são qualquer coisa de mágicas. Digo-vos já. Elas são... Eu não sei que tipo de magia que elas têm. Mas os pés ficam super quentes nelas. De imediato. Tipo o medo. Passados alguns segundos. Já está quente. Então eu estou aqui com os pés tão quentinhos. São tão boas estas pantufas. É para esquecer. Esquece. São uma maravilha. E pronto. Vou então começar a parar o meu bolinho. E hoje vou fazer então um bolo mármore da bó. Em princípio. De qualquer forma como eu mencionei. A receita já está no Instagram. Porque eu publiquei neste domingo que estou a filmar. Vamos então fazer o bolinho. Tchau. 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 está, a fase de manutenção é mesmo isso, manter o peso, digamos, ou whatever. O meu peso neste momento está à volta dos 51,5kg, acho eu, acho que é à volta disso. Em termos de medidas de glúteo, estou com 96kg, de glúteo 84kg de cinta, se não me engano, anca, quero dizer, e de cinta estou com 64kg. De glúteo perdi mais do que estava à espera nesta fase de manutenção, eu não sei porquê, talvez por uma fase de adaptação, porque no ano passado, quando eu estava em fase de aumento de peso, e mesmo quando estive na fase de perda de peso, estava em casa, ou seja, era muito mais fácil orientar os meus treinos, a alimentação e tudo mais, e desde que comecei a trabalhar, a acordar às 6 da manhã a treinar, a energia não é a mesma, a potência do treino não é a mesma, e como não estou também a consumir mais calorias do que estou a gastar, não tenho tanta energia, ou seja, eu senti que o meu corpo reagiu a isso, a essa mudança de horário de treino, alimentação, I don't know, o stress do trabalho, mais da criação de conteúdo e tudo mais, tem sido muita coisa, então tem sido um bocadinho mais complicado conciliar tudo. Então pronto, eu decidi, pronto, vou começar uma fase de aumento de peso, e eu normalmente faço este processo de forma bastante lenta, eu não gosto de coisas drásticas e não acho que resulte a longo prazo, tanto numa mudança de alimentação para algo mais saudável, como inserir exercício físico na nossa rotina e tudo mais, eu não acho que mudanças drásticas é a solução, antes pelo contrário, devemos fazer de forma gradual até criarmos de facto o hábito, e no caso do ganho de peso, eu acredito que seja da mesma forma, que tem que ser de forma gradual, começar logo de um dia para o outro a comer com uma lontra e logo a aumentar mil calorias num só dia, no dia seguinte eu estou muito cheia, infartada, desconfortável e não resulta mesmo, por isso tem que ser de forma gradual. E eu tive várias mensagens de meninas que têm que aumentar de peso, porque são de facto com peso abaixo do saudável para elas, e diziam que começavam a comer muito e que enjoavam, não conseguiam, ficavam mal dispostas, é normal, o corpo não está habituado, por isso tem que fazer de forma gradual, muito lentamente. Para quem não conta calorias e não está a pesar da sua comidinha, é muito fácil, façam assim, por exemplo, numa refeição que costumam comer um pedaço de arroz, este pedaço de arroz, contem a colheres de arroz, por exemplo, o que costumam comer habitualmente, mas vemos que são 5 colheres de sopa de arroz, na próxima semana comecem a colocar 6 colheres de sopa de arroz nas duas refeições, no jantar e no almoço, por exemplo, estão a perceber? Começam a aumentar aos pouquinhos, não têm que se enfardar em chocolates, não têm que se enfardar em hambúrgueres ou bolachas ou cereais ou assim, continuem com uma alimentação saudável, vão aumentando aos poucos ali e a colar, aos pouquinhos. Uma coisa que também podem fazer para aumentar as calorias diárias sem ter que vos enfardar de comida é aumentar, por exemplo, as gorduras e gordura, com isto digo, por exemplo, azeite. Imaginemos que comem uma salada, comem um frango com arroz e depois ali uma saladinha ao lado. Coloquem uma colher de sopa de azeite, por exemplo, no tempero ou coloquem uma colher de sopa, por exemplo, ao fazer o vosso arroz. Insiram frutos secos, por exemplo, em cima das vossas papas de aveia, por exemplo, ou nas vossas panquecas, coloquem frutos secos, manteiga de frutos secos, é uma forma de exigirar mais calorias também, sem vos enfartar. Outra forma também é petarem por bebidas vegetais de grão, por exemplo, de aveia, de arroz, que têm mais calorias porque é uma bebida vegetal mais rica em hidratos, por exemplo, têm mais calorias. Por exemplo, a da amêndoa é muito pobre em calorias. Se tiverem interesse em aumentar as calorias sem vos enfardar, façam as vossas papas, por exemplo, com a bebida de aveia ou de arroz ou de coco. A de coco também tem porque é uma gordura. Por isso, essa é a minha sugestão. Aumentar de forma gradual os hidratos e a gordura. A gordura é uma forma mais fácil de aumentar sem vos sentir muito cheios. Claro que aqui eu não estou a dizer para comerem uma colher gigante de sopa de manteiga de amendoim, obviamente. Aqui estou a dizer no topping colocar um bocadinho de manteiga de amendoim, manteiga de amêndoa ou whatever. O chocolate preto, por exemplo, derreter o chocolate preto, como eu faço, já são aqui umas calorias ali, umas calorias a colar e não vão sentir-vos enfartados. E aqui nesta fase de aumento de peso, o que eu quis dizer como desafios era basicamente para as pessoas que também querem aderir a esta fase de aumento de peso, fazerem o que eu faço adequado a vocês. Aqui, como eu disse, é aderirem comigo neste aumento de peso, neste aumento de quem precisar, neste caso quem precisar, aderirem comigo neste aumento de peso, fazer o que eu faço no sentido de começar a aumentar também as vossas calorias. Por exemplo, depois vocês podem partilhar comigo. Hoje já inseri, por exemplo, manteiga de amendoim por cima das minhas panquecas. Para fazermos basicamente este aumento de peso juntas, porque eu acho que vai ser mesmo muito divertido. E ver que vocês partilham comigo e partilham com os vossos seguidores também pode ser uma inspiração a outras pessoas verem, outras pessoas também, numa fase de aumento de peso. Eu sei que não é tão habitual o conteúdo de fase de aumento de peso, a maior parte das vezes que se vê é perda de peso e talvez daqui a uns meses eu faça uma saca de perda de peso porque lá está, eu vou aumentar e se calhar pode ser que eu queira diminuir, não sei. Mas eu acho também que o aumento de peso deve ser mencionado e deve ser também guiado e quero realçar que obviamente que este tipo de conteúdo não vai substituir o trabalho de um profissional de nutrição. Eu aqui apenas quero inspirar, ajudar, dar ideias, sugestões, formas de aumentar as vossas calorias diárias, aumentar as calorias de forma saudável, basicamente um clean bulk como se costuma chamar. Por isso é que eu digo-vos que eu queria criar um desafio, entre aspas, em que basicamente eu mostro aumentar as calorias em x-refeição ou assim, seja em hidratos, seja em gordura e vocês também partilham comigo no Instagram ou como quiserem, nos Insta Stories para mais pessoas verem, mandam-me por mensagem privada, estão à vontade, façam como vos sentirem mais confortáveis para de facto ficarem mais motivadas vocês e também eu, porque ao ver que outras pessoas estão a aderir comigo, fica muito mais motivador e muito mais divertido, não é? Pelo menos é a minha opinião. Entretanto, o bolo deve estar cozido, let me say, e eu entusiasmo-me muito a falar. Vamos lá ver como é que isto está. Opa, ele cresceu, mas eu tenho a sensação que eu vou tirá-lo do forno e ele vai, puuuu, diminuir. Não faço ideia mesmo. Aqui está o bolinho e o setup, como podem ver, é assim. Coloco isto para não ficar com tantas sombras, porque lá está com a luz, há sempre um bocadinho mais de sombras e assim reflete. Vou tirar a fotografia, vamos lá ver e abrir, a ver se está bom e pronto, vamos então tirar as fotografias. O bolo felizmente correu bem, em termos de sabor está muito bom, já está aqui no meu Instagram o post feito. Espero ver algumas pessoas a fazer, eu gosto muito de ver, tipo, eu gosto muito de lançar e ver as pessoas a fazer minhas receitas e a mandarem-me ou a publicarem e a identificarem-me. Bem, eu vou sair agora de casa para comprar uns ovinhos, vou aproveitar e vou até à minha mãe agora de manhã ver o Tobias e ver a nossa estufa, porque aqui temos uma estufa. Ai, que soltão majestoso e gosto muito de cheirar carrinhos. Oi, Tobias. As nossas tangerinas. Laranja? Sim. Laranja do umbigo, não é? Muita tangerina. Ai, os nossos seus piros gigantes. Que lindo. Olhamos só para esta cor. Cheiro isto. Minha mãe está-me a mandar cheirar isto. Ai, isso já foi de banho. Isto é, parece cheirar anis. Ahá. Já tem plantações. Ai, que giro. Tem a coisinha e tudo aqui? O que é que tem aqui plantado já? Alfácio e... É isso, é isso, é isso. Brócolos? Ih, temos brócolos. Que linda a estufa. Gostas da estufa? Adoro a estufa. Nem te atrevas. Nem te atre... O que é que ele está a olhar? É... É água bem. Ah. Atreves-te a ir lá fora? Atreves-te a ir lá fora? Não caiu uma pinguinha aqui dentro. Muito nice, não é, Tobias? Oh, tu és tão fofinho. Tobias, à beira dos legumes? Vais comer também estes legumes? É que tu comes de auspiro, comes maçã, comes tudo. Hum... O que é que tu és? A tua planta preferida? Parem! Ah, eu só estou com o filho. Não tem as unhas, não tem as unhas que eu cortei das? Ah, é que ele está com ar de quem? Parece que me atacaram alguma coisa. Tumba! Olha outra vez. Eu... Ah, não podes olhar. Oh! E por exemplo, assim, tipo, não consegui. Vou embora. Shame on me. Bem, foi uma visita muito rápida à minha mãe para verem a nossa novidade no campo. Felizmente a minha mãe deu-me já 3 ovinhos para desenrascar durante a semana para não ter que ir agora lá porque neste momento, como só se pode sair de manhã, o que acontece é que a maior parte das pessoas faz as compras de manhã e depois acontece em aglomerados. Então, para evitar estarem aglomerados, pronto, a minha mãe deu-me 3 ovinhos para desenrascar. Agora está na hora de começar a fazer o meal prep da semana. Acho que vou fazer bolinhas de soja. Tenho soja e eu amo bolinhas de soja, é mesmo, muito boa. Já tem a receita no meu canal, por isso vou deixar o meal prep dessa refeição na descrição. E vou fazer bifinhos de frango com creme de soja light da marca Choice. Eu gosto mesmo muito deste creme de soja. E disse a da Alpro, eu gosto de ambos. O da Alpro, eu acho que tem menos açúcares a nível da tabela nutricional, mas é mais caro. Por isso era o que tinha à venda no Pingo Doce quando fui comprar. Pingo Doce? Não, não. Coleção. Intermaché. Para fazer este frango que eu faço é muito simples. Eu sou uma pessoa que simplifica imenso. É meter o frango no tacho, panela, como quiserem. Ele está temperado com alho em pó, vinho branco e sal apenas. Vou colocar um bocadinho de menta preta, que eu gosto de picante. E basicamente vou deixar isto aqui a cozer no tacho, vou virando, mexendo para o frango ficar todo cozidinho. No final, coloco o molho de soja, também vou colocar uns cogumelos frescos que ainda tenho ali, tenho 3 cogumelos, em ferramentos são 3. Mas vou colocar os que tenho. É mesmo muito simples. Eu ainda vou ver que lhe vamos colocar nesta refeição, mas se for covo, coloco na mesma altura que coloco o molho de soja. Molho de soja não. Creme de soja, whatever. Se for brócolos, cozo por fora e depois adiciono à refeição. Música Então, aqui já está a bolinheta de soja, coloquei uns espinafres, está agora a cozer um bocadinho. Eu não gosto que eles cozam demasiado, depois ficam inexistentes quase. Mas tenho aqui 3 doses de bolinheta de soja, aqui está o franguinho, que é maravilhoso. O cheirinho que está a vir deste frango é qualquer coisa extraordinária, digo já. Estou tentada em colocar mais espinafres aqui na bolinheta de soja. Hum, hum. Talvez coloque mais espinafres. Música Agora estou a preparar o meu almoço e vai ser basicamente atum salteado com gumes. Estou cozer aqui um bocadinho de massa e é muito fácil. Eu basicamente coloquei aqui cebola laminada, pimento vermelho e pimento verde. Couve galega, se não me engano. Daqui a bocadinho vou colocar uma lata de atum, pelo meio do salteado. Junto também a massa que está cozida e depois uma ou duas platiazinhas de queijo flamingo light. Vamos então preparar umas pipoquinhas. Música Vamos ver, vamos ver um chibinho. Depois assim e mais ou menos 4 minutinhos no microondas. Look at this, pure-se! Para que falar com o micrófone virado para ali? Hum, porque vai não. Vamos ver o filme do Vice. Bem, então já ficou tarde. Eu fiquei basicamente a ver séries com o Bruno. Jantámos, fiz um arroz com um bocadinho de feijão manteiga e bifinhos de frango, basicamente. E pronto, foi uma tarde assim mais de ronha a ver séries e filmes. Mas foi muito bom e espero que tenham gostado deste videozinho. A maior parte do que viram foi de manhã, lá está. Eu sou sempre manhãs mais ativas, a tarde quando estou com namorada. Nós ficamos no sofá ou assim a ver qualquer coisinha. Mas espero que tenham gostado deste video. E se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Se vocês gostam do meu canal, são novos aqui e gostam, claro, do meu conteúdo. E também dão-me seguir no Instagram. E eu vejo-vos então no próximo video. Música 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 Música